Pessoal, a gente tá gravando aqui porque a gente pediu um Uber, né? É, a gente acabou de sair da academia e a gente pediu um Uber. Ele tá simplesmente rodando a rua toda. Não, ele é doido. Ele tá fazendo uma manobra ali na frente. Ele tá, tipo assim, atrapalhando os carros. E ele passou pela gente, que é umas três vezes? É, e é ele mesmo. Vê a placa, que ele vai passar aqui de novo. E, tipo assim, a gente ainda fez assim, ó. Moço, oi, é, gente. E ele passou direto, ó. Vê a placa. É esse carro. É? Tem certeza? Não, é vermelho. Gente, então ele é louco, não é possível? Porque ele passou. Olha só, ele... É sério, gente. Ele tá passando reto de novo. E a gente, tipo assim, no meio da rua, esperando. Será que não é melhor cancelar? Será que não é melhor a gente cancelar e pegar o Uber? Eu acho que vou mandar mensagem pra ele. Ele tinha a nota abaixo, é esse? Não, acho que tinha umas quatro. O quatro é ruim. Ah, olha só, gente. Ele tá do outro lado. Maria, é melhor a gente cancelar. Cancela, vamos pedir outro Uber. Esse tá muito louco. Olha, ele passando de novo. Tenta dar um... Ai, agora ele passa. Será que a gente ia... Não, não, não vamos, Maria. Boa noite. Nossa, moço, é indo muito rápido. Você não tinha visto a gente, não? A gente tava ali parado... A gente tava parado do lado da lixeira. Moço, não. É que tem que virar aqui, ó. Tem que virar nessa rua. É nessa rua que... É nessa... Moço, você tava fazendo o caminho errado. Segue o Waze, por favor. É, por favor, gente. Prefere que siga o... Moço. Ai, ele vai acabar. Eu vou compartilhar o meu carro. Isso. Meu Deus. Moço, cuidado com esse carro aí que tá parado, hein. Pelo amor de Deus. Eu mando vocês pro João, compartilhar a mobilização. Moço, você pode, por favor, seguir o Waze. Senão a gente vai mandar mensagem na Uber, falando que o caminho tá diferente. Moço. Ou devagar também. Moço. Moço. Moço, tem gente aí! Pelo amor de Deus. Meu Deus. Nossa, misericórdia. Meu Deus do céu, Maria. O que que eu tô fazendo? Manda mensagem pro João. Manda ele vir. O que que eu tô fazendo? Ô, moço, vai devagar, por favor. É, sério. Olha aqui. Você vira essa rua aqui que chega lá, por favor. Você vira a direita aqui, por favor. Moço, vira a direita, moço. Moço. Você pode responder, por favor? Gente, eu não sei se é brincadeira, mas se for brincadeira, é uma brincadeira de muito mau gosto da Maria e da Lohane. A Maria acabou de me mandar uma mensagem, falando que um Uber tá levando elas pra um lugar muito estranho, que ele não tá falando com elas, nem nada do tipo. Eu acho que pode ser alguma brincadeira das duas, mas eu tô desesperado. Tipo assim, por garantir, eu vou mandar uma mensagem pra Maria. Maria, deixa eu te falar. Se for uma brincadeira, uma trollagem, é bem de mau gosto, tá? Sério, menino. Não brinca com essas coisas, não. Vamos esperar, tomara que você já brinca com ela. Liga pra ele, não é possível? Eu tô sentindo que ele tá com 12% também. Não, não é possível, Maria. É sério. Gente. Moço, é naquela entrada. Não precisa dar essa volta. Você deu volta aqui, moço, pelo amor de Deus. Não, olha. Gente, não tem como fazer nada. Nossa, ele dirige muito mal. Meu Deus, ele dirige muito mal, Maria. Pede pra ele. Ele tá dando uma... Ele tá dando uma... Deixa a gente alude. Vai deixar a gente na rua. Tem um negócio todo deserto aqui. Melhor do que... Melhor do que o que, Maria? Gente, ele tá pegando... Tá pegando... Gente. Ele tá pegando as Américas do nada. Não era pra... Não é pra pegar as Américas, gente. Moço, não é por esse lugar aqui, não. Não é aqui. Moço. Ai, gente, tá com muito carro aqui, Jesus. Misericórdia. Ai, meu Deus, gente. Tô muito nervosa. Você não tá entendendo. O João não respondeu. Ela acabou de mandar mensagem falando que não é brincadeira. Pra piorar, eu mandei mensagem pra Lohaine também. E a Lohaine não tá na minha casa. Só com o Júlio. Júlio? Oi. Tá aí? Pode entrar? Oi. Bora começar? Deixa eu falar. Você recebeu alguma mensagem da Lohaine? Não. Nada, é nada? Não. Não, de boa. Só pra saber, porque elas estão atrasadas. Você não tem filme, né? Tá, quando chegar eu tenho a aviso. Aviso. Fechou, fechou. Eu sei que o Sérgio vai avisar pro Júlio, porque se for alguma coisa séria, a filha dele tá junto. Mas também, se for uma brincadeira, melhor só eu tô preocupado do que eu e ele, né? Então, vou tentar ligar pra elas agora. Não, se for brincadeira dessas meninas, eu vou ficar muito bravo. Juro, muito, muito bravo. Acabou de mandar mensagem, hein, Maria? Falando, o Uber tá muito estranho. Ela mandou a localização dela. Pior é que ela tá, tipo, a 12 minutos daqui. Tá muito perto. Eu vou ligar. Ah, não é possível. Olha isso aqui. Marocas, indisponível. Eu não sei o que fazer. Eu não consegui atrás delas. A localização dela não é em tempo real. É uma localização que provavelmente ela já nem tá mais naquele lugar. Ai, meu Deus, se for brincadeira delas, eu vou ficar muito bravo. Tá chamando, tá chamando. Atende, 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 Maria. Moço, pela misericórdia de Deus, você consegue deixar a gente no local certo? Você pegou um caminho que a gente não conhece. João. Fala abaixo, fala abaixo. Fala abaixo, fala abaixo. Me mandou. Não é zoeira, fala a verdade. Hoje é um agência da academia e aí... Agora a gente tá nas Américas. Fala que o Uber é maluco. O Uber tá maluco. Não, manda mensagem. Manda mensagem. Não fica falando isso por voz, não. Manda mensagem, manda mensagem. Tá, consegui falar com elas, pelo menos. Pelo menos eu sei que elas estão bem. Ó. Gente, fala que ele tá fazendo um caminho que a gente não conhece. Moço, tá dando quanto tempo aí? Sabe me dizer quanto tempo tá dando? Falou? Falei pra ele. Ela falou que o Uber tá maluco, o Uber tá estranho, tá errando o caminho. Ele tá na avenida. Mas ela tá falando nada com nada, meu Deus. Não é aqui. Ela tá mandando muita mensagem. Gente, olha isso aqui. Olha o tanto de mensagem da Maria. Eu vou mandar mensagem também. Eu não vou nem mandar áudio, porque se ela tiver precisando de alguma coisa, a áudio ela vai escutar alto e vai dar B.O., né? Moço, segue o Waze, pelo amor de Deus, moço. Você é rindo, né, Maria? Eu tô indo. Cara, de verdade. Pelo amor de Deus, a gente tá pedindo pra você seguir o Waze. Moço, é só isso, por favor. Você vai receber essa... Não, é legal que a gente não fala, ele só fica buzinando. É, você pode deixar a gente ali? Que chill, não tem chill, moço. A gente tá pedindo pra descer. Você tá ficando louco, moço. Olha o que você tá fazendo. Você tá dirigindo rápido, você não tá seguindo a rota. Você tá entendendo? Você tem duas pessoas aqui, você tem que ter prudência com as coisas que você faz. Ela tá me ligando. Oi, amor. Amor. Oi. Você tá com a Maria? Não, por quê? Ela falou com você? Ela tá me mandando umas mensagens estranhas, falando que tá no Uber. Eu tô preocupada com ela. Tá bom. Eu achei que... Tava achando que era zoeira até agora. Ela tá junto com a Lohayne. Não, amor. Fala com ela. Eu tô preocupada aqui, tá? Tá, tá bom. Beijo, meu amor. Beijo, beijo, beijo. Se ela mandar mais mensagem, me fala, tá? Beijo, beijo. Beijo. Te amo, beijo. Júlio. E aí, chegou? Não. Olha isso aqui que a mulher tá me mandando. O quê? Olha aí. Tipo, ela me ligou. E aí, tipo, depois que ela ligou, ela não falou nada assim, porque ela tava no carro. Só que ela falou, olha o que eu tô te mandando, olha o que eu tô te mandando. E aí, eu tô tentando ligar pra Lohayne, ninguém atende. Tô ligando pra Maria, deu indisponível. Ela mandou localização em tempo real isso aqui? Então, não é. É a localização, tipo, de tempo. Tanto que essa localização não tá Avenida América. E depois ela falou que ela tava lá. Entendeu? Então não adiantou nada. E agora ela já tá sem sinal, tipo. Tá sem sinal? Eu tô ligando, não atende, não tá chamando. Aparece que tem disponível. Cara, manda ela mandar localização em tempo real, João. Tenta falar com a Lohayne também. Tenta mandar mensagem. Vou mandar por aqui. Manda. Manda em tempo real a localização. Vamos. Então, esse é o problema, né? Que eu não sei o que que é. Eu acho que foi aqui pertinho, cara. Como assim? Vamos... O pior é que a gente não sabe nem o que fazer. Na hora que a gente pegar a localização, a gente vai tipo atrás delas, entendeu? E é isso. Vamos ter que esperar. Aí, Lohayne, manda a localização em tempo real, gente. A gente vai ter que esperar. Mas não responde, João. Moço. Ai, 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 ai. Eu não sei o que fazer, mim, eu tô sentindo sinal. Eu vou abrir a porta, hein? Moço, eu vou abrir a porta. Eu não tô nem brincando. Maria, eu vou abrir a porta. Moço, para ali, por favor. Ai, 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 ai. Passa que ele bateu no carro. Você tem noção? Nossa... Tem que denunciar. Moço, eu vou abrir a porta do carro. Moço, deixa a gente aqui. Para aqui, por favor. Ele tá dando a volta pra onde a gente tava. Maria, cadê o João, Maria? Ele não tá me respondendo também. Ele tá voltando pra onde a gente tava. Olha lá, ele mandou um áudio. Não, eu não conheço o lugar aqui, não. Ele só falou, toma cuidado. Toma cuidado com... Eu vou abrir a porta do carro. Para aqui. Moço, para aqui. Ele tá parando, ele tá parando, ele tá parando. Sai, Maria, sai. Sai, 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 sai. Fecha a porta. Fecha a porta, fecha a porta. Que louco. Nossa, ele parou a gente no lugar que tá cheio de lixo. O sinal não tá indo mais. Não, vamos nessa última organização aqui, João. Gente, eu tô muito nervoso agora, porque eu realmente não sei o que fazer. Não, no início, deixa eu te falar. Na hora que eu fui lá, já tinha acontecido isso. Só que eu achei que elas podiam estar zoando, entendeu? Só que eu me falo antes, João. Porque eu achei que podia ser zoeira. Pô, cara, não pode pensar assim não, cara. Não, mas aí, tipo assim, não tinha localização, não tinha nada também. Vamos lá, bora lá atrás delas. Lebra isso aqui pra ver onde é. Lebra isso aqui, João. Meu, eu esqueci até a cena do meu celular. Calma, cara, fala. Calma, 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 vou botar no Waze rapidinho. Já vai aparecer, já. Vai indo, vai indo, vai indo. E tu não me falou antes, João? Porque eu achei que elas estavam brincando e não tinha localização. Ah, não sei, nunca se sabe, né, meu? Essas trollagens, qualquer coisa disso. Ah, essa hora, João? Deixa eu tentar mandar mensagem, tem que alegrar. Eu não sei onde elas foram, elas falaram que, sei lá, se saiu algum negócio. Bora aí, bora aí. Olha outro carro lá, pro outro lado da rua. Oxi, será que eles estão juntos, isso é tipo emboscado, é de assalto? Eu não sei, não. Maria, é melhor a gente se esconder, não tem nenhum lugar pra gente se esconder. Fica aqui, quieta. Você não tá com o celular também? Nem sei, deixa eu ver. Não, aqui também não. Nossa, ele voltou, ele tá passando de novo. Maria, para, ele tá passando de novo. Gente, ele passou de novo aqui. Maria, será que ele vai obrigar a gente a entrar dentro do carro? Maria, cadê o João? Cadê o João, Maria? A gente vai acabar sendo assaltado aqui. Não tá chegando a minha localização pra ele. Você tem noção que eles vão acabar assaltando a gente? Maria, ele tá passando, ele tá passando de novo, Maria. Gente, ele tá passando, ele tá dando volta aqui. Eu não sei o que fazer. Eu tô sem, eu tô sem internet pra pedir outro. Vai, vai na volta, vem cá, anda, 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 anda. Para, gente, para. Meu Deus, ele tá com o farol alto. Não olha, não olha, não olha, não olha, não olha.